Você me escolheu? Pois eu escolhi você também, Machery. Agora você acredita em amor à primeira vista? Ou preciso te agarrar de novo? Não me deixe. Que tal um ser lindo amor? Mon amor pode tudo. Espere aí mesmo. Não se vá! Não desta vez, amor. Fique comigo. Ai, nós temos tanto em comum. Seríamos um casal perfeito. Por que tão quieta, querida? Eu sei as palavras certas para fazê-la falar. Brilhante! Será que ela vai gostar? Finalmente! Algo diferente de caixas de chocolate.